É isso aí Rio de Janeiro, é isso aí Brasil, essa aí é com você Você não me leva nada, não me leva nada, não, não Ei medo, eu não te escuto mais Você não me leva nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up inside of the weather, things are bad, no Bad, no, bad, no The weather, things are bad, no Bad, no, bad, no Second things second, don't you tell me what you think that I could be I'm the one at the sale, I'm the master of my CEO CEO, CEO The master of my CEO CEO, CEO I was broken from a young age, taking my smoking To the masses, writing my poems For the people that look at me, shooting me, shooting me, feeling me Singing from heartache, from the brain Taking my message, from the brain Speaking my lesson, from the brain